Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre sinais que você é profeta de Deus. Eu vou te dar cinco sinais claros de que você é profeta de Deus. Você sabia que tem pessoas que tem dúvida e pensam, será que eu sou um profeta de Deus? Será que eu sou uma profeta? Mas pastor, tem profeta mulher de Deus? É claro que tem. Lembra de Débora? Débora era juíza e era profeta. Deus falou com Débora, Débora, chame Baraque e leve e vá com o exército até o Monte Tabor, que eu vou dar vitória. Então Débora recebia mensagens de Deus, ela era profeta de Deus. E você? Você tem certeza se você é profeta de Deus? Você está em dúvida se você é profeta de Deus? Então preste atenção nesses cinco sinais que revelam que você é profeta de Deus. Mas antes disso, eu preciso ler o texto da Palavra de Deus, que se encontra em Amós, capítulo 3, verso 7, que diz assim. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Oh, glória a Deus! Você sabia que quem é profeta de Deus tem esses cinco sinais que eu vou lhe dizer agora? O primeiro sinal de que você é profeta de Deus e que você precisa se aprofundar cada vez mais nas coisas de Deus. O primeiro sinal é que você tem aquele desejo ardente de ganhar almas. Todo profeta da Bíblia tinha o desejo de ganhar almas, o desejo de trazer as pessoas para ter comunhão com Deus. Isso é fato, é bíblico. Jeremias sofreu por pregar a Palavra de Deus. Isaías, grandes homens de Deus, Elias também. Elias, ele queria fazer com que o povo se voltasse para Deus. Então, o primeiro sinal de que você é profeta de Deus é quando você tem o desejo de trazer as almas para os pés do seu Jesus. É quando você tem o desejo de pregar a Palavra de Deus, evangelizar. É quando você vê uma alma perdida nas drogas, nos vícios, nas obras das trevas. Você se comove pelaquela alma e você prega a Palavra ou você quer pregar a Palavra também nos presídios, nos hospitais. Então, você tem aquele desejo, aquela chama que bate no seu coração de trazer as almas aos pés do seu Jesus. Então, você é profeta de Deus. Você sente esse desejo de pregar a Palavra de Deus? Tem pessoas que têm desejo até de ir para outros países. Sim, você tem desejo de ir para outros países? Aqui tem pessoas que estão me vendo e ouvindo agora, através desse mundo, que você tem desejo de ir para outro país, de outro estado. Você tem desejo de viajar pregando a Palavra de Deus. É só você buscar a Deus a cada vez mais. É só você ter intimidade com Deus, se afastar do pecado, ter um coração limpo e Deus vai te usar poderosamente. Porque esse sinal, esse primeiro sinal, revela que você é profeta de Deus. E você sabia que quando você é profeta de Deus, você pode profetizar até na sua vida. Como assim, pastor? Sim, você pode profetizar na sua vida e acreditar. E aquilo que você profetizar vai acontecer. Por que que tem muitas pessoas que são profetas, mas vivem na prova, vivem na luta? Porque não profetizam na vida. É profeta e não profetiza na própria vida. Acha que um profeta, ele tem que andar na prova, tem que andar com roupas ruins, acha que tem que andar de chinelo. Não, você é profeta e não profeta, Deus dá o de melhor para o profeta. A partir do momento que você profetizar na sua vida, profetiza. Certa vez, eu profetizei um negócio na minha vida que quem, para quem eu falei dessa profecia que eu lancei sobre a minha vida, me chamaram de doido, me chamaram de louco. Porque eu profetizei que eu iria para Israel, Jerusalém, aonde Jesus nasceu. Eu profetizei sem nem estar ganhando nenhum salário mínimo, nem empregado registrado. Eu não tinha dinheiro nem para viajar de um estado do Brasil para o outro, de ônibus. Imagina viajar para Israel, na Ásia, aonde Jesus nasceu. Mas se eu profetizei, eu acreditei que passados os tempos, Deus fez um recorriço na minha vida. Eu comprei a passagem e fui lá para Israel. Pastor, mas só que você parcelou em quantas vezes? Eu paguei a vista. Paguei a vista na época. Oh, aleluia! Mas também, Deus pode te abençoar de você parcelar também. É bênção também. Mas você tem que profetizar. O que você precisa? Qual a bênção que você quer alcançar na sua vida? Qual é o teu objetivo? Profetiza porque você é profeta de Deus. Deus ouve os seus profetas. Aleluia! Profetize sobre a sua vida e acredita que Deus vai assinar embaixo na palavra profética que você profetiza. Aleluia! O segundo sinal que revela que você é profeta de Deus é quando, olha, esse segundo sinal aqui é forte. Eu tenho esse segundo sinal e eu tenho a certeza que você tem também. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal, olha, nesse canal, só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida, a sua fé, a sua vida espiritual, a sua família. Então se inscreva nesse canal, é só você clicar aí, aonde está escrito, inscreva-se, clica aí, pronto, você já vai estar inscrito ou inscrita nesse canal. E comente aí quais são as suas experiências, o que já aconteceu na sua vida, quem indicam ou quem indica que você é profeta. Comente aí o que já aconteceu de extraordinário na sua vida, comente aí. E comente qual é o teu desejo que você tem na obra de Deus. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E olha, e não se esqueça de dar o joinha aí, dê o like, porque você dando o teu joinha, o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e vai enviar para outras pessoas também, para centenas, milhares, até milhões de pessoas e Deus vai abençoar você. O segundo sinal que revela que você é profeta de Deus, o segundo sinal é quando você tem sonhos proféticos. Você tem sonhos proféticos? Os teus sonhos se realizam? Você tem visões? Pastor, eu tenho visões proféticas? E o que eu vejo se realiza? Pastor, eu tenho sonhos e os meus sonhos se concretizam? Se realizam? Acontecem? Então você é profeta de Deus? Mas pastor, e o que eu faço para desenvolver esse talento e esse dom? Bom, busque mais a Deus ainda. Procure se afastar cada vez mais do pecado. Não minta, não seja uma pessoa mentirosa, não seja uma pessoa orgulhosa, não seja uma pessoa de ressentimento. Não deixe mágoas entrar no seu coração e tenha uma vida de oração cotidiana todos os dias. Não é você orar o dia inteiro, mas todos os dias você tem que ter pelo menos aí um período de oração de pelo menos 10 minutos no mínimo. Faça isso. E esse talento, esse dom, esse propósito que Deus tem em você como profeta vai se expandir, vai crescer e Deus vai te usar poderosamente. O terceiro sinal de que você é profeta é quando você ouve a voz de Deus ou que você já ouviu alguma vez a voz de Deus. Você já ouviu alguma vez a voz de Deus? Eu já ouvi duas vezes. Pastor, você já ouviu a voz de Deus? Como assim? Como que nós somos carne? É assim que muita gente fala, né? Nós somos carne, nós somos comedor de feijão, nós somos comedor de bife, nós vamos ouvir a voz de Deus que é tão santo. Sim, irmão, nós não somos santos, mas Deus é santo. Nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo. E nós temos comunicação com Deus sim. Deus fala, Deus é real. Deus é uma pessoa, é espírito, mas é uma pessoa que se fez carne, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo disse, Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai que nos base. Jesus disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. Então Jesus é Deus, o Filho, é Pai, o Pai é Deus Todo-Poderoso. E Deus fala, Deus ouve, Deus ajuda, Deus se move, Deus vê, oh, aleluia, e Deus abençoa você. Então se você já ouviu alguma vez na vida, ou se você for ouvir a voz de Deus, você é profeta. Ó, a voz de Deus nós ouvimos de duas maneiras. A primeira, nós ouvimos dentro da nossa mente. Não é você pensando, é uma voz dentro da sua mente dizendo algo. Enquanto Deus fala, quando você ouve a voz de Deus, você não esquece nunca mais. Ah, mas será? Sim. Eu ouvi a voz de Deus mais de três anos atrás. E parece que foi hoje. Todas as palavras que Deus falou ainda estão na minha mente. E assim, o segundo tipo de como nós ouvimos a voz de Deus, é através do ouvido mesmo. Você ouve uma voz nos seus ouvidos. E eu ouvi essa voz muito forte. E eu não me esqueço até hoje, faz dois anos já, e eu não me esqueço até hoje, é impressionante. Então se você já ouviu a voz de Deus, ou dentro do seu pensamento, ou nos seus ouvidos, você é profeta de Deus. O quarto sinal de que você é profeta, é quando você tem inspirações divinas. Profeta tem inspirações divinas. Como assim, pastor? O que é inspiração? É como se fosse um sexto sentido, um sétimo sentido. Você percebe as coisas. O seu coração, ele fala fortemente para você ir em tal lugar e fazer tal coisa. E você vai em tal lugar e faz tal coisa e dá certo mesmo. Ou que você sente que se você falar algo, aquele algo que você falar vai surgir um efeito positivo. E você vai e fala e dá mesmo. Agora, também tem inspirações que Deus fala no seu coração. Você sente fortemente para você não ir em tal lugar ou nem falar algo para tal pessoa. Aí você tema, vai em tal lugar e você quebra a cara. Ou que você sentiu uma inspiração. Não fale tal coisa para alguém. Não fale. E você tema e você vai lá e fala. Aí depois você quebra a cara porque teve grandes problemas para você. Isso são inspirações divinas. Certa vez, quando estava chegando quase à noite, me deu a vontade de falar um monte para um obreiro. Mas de falar um monte, me deu a vontade de falar um monte de verdade. Quando chegou à noite, eu tive sonhos e na manhã inspirações para não falar nada. Aí eu falei, opa, é Deus falando um pouquinho. Através do sonho e através da inspiração. Aí eu não falei nada e ficou tudo certo e deu tudo certo. Então, a quarta coisa que revela que você é profeta de Deus são inspirações divinas. Você tem inspirações? Você sente que vai acontecer assim, assim, assim com tal pessoa e acontece? Você sente que aquela pessoa vai falar isso, isso, isso e a pessoa fala? Você tem uma inspiração que uma pessoa vai fazer assim, assim, assim e a pessoa fez assim, assim mesmo? Então, você é profeta de Deus. Aleluia! O quinto e último sinal, que você é profeta de Deus. Esse quinto sinal aqui também é forte, viu? Já se inscreveu nesse canal? Já comentou aí? Já deu o seu joinha aí? Já compartilhou esse conteúdo? Compartilhei! O quinto sinal que revela que você é profeta, quando você é muito invejado. Você é muito invejado? Na família, onde você mora, ou no trabalho, se você trabalha, na igreja, entre os seus parentes, até mesmo dentro da sua casa. Você é invejado? Você é invejado? Então, você é profeta. Todos os profetas foram invejados. Você é perseguido? Eu sou muito perseguido. Eu sou muito perseguido. No trabalho, na família, onde eu moro, em igreja, eu sou perseguido. Eu sou perseguido, sou perseguida demais. Então, você é profeta. Todos os profetas foram perseguidos. Davi, ele era rei, ele era profeta também. Ele foi perseguido demais. Invejado. Jeremias também. Elias foi perseguido por Jezabel, tanto que Jezabel queria matar Elias. Elias era profeta. Está sendo perseguido? Está sendo invejado? Invejado? Então, você é profeta. Dá lugar a Deus e deixa a Deus te usar. Então, está aí cinco sinais que revelam que você é profeta de Deus. Aleluia! Se inscreva nesse canal. Dê um joinha, compartilhe. Deus abençoa. Fique na paz com o Senhor Jesus.